O que você vai ser quando crescer? Poema e Sujona Montariol O que você vai ser quando crescer? Um chato atordoado? Titã da todo lado? Que nunca mais vai ver o sol nascer? Vai viver preocupado? Vai viver estressado? Vai viver com medo de morrer? O que você vai ser quando crescer? Vai ser esticado pra cima e pros lados? A roupa não vai mais lhe caber? Vai viver com dúvidas? Vai viver com vívidas? O sonho não vai mais lhe caber? O que você vai ser quando crescer? Vai perder esperança? Vai querer voltar a criança outra vez? Vai perder a liberdade? Vai só com as alegragens que você fez? Vai se xixi sozinho? Quer voltar pro ninho que você fez? Quer achar o caminho do menino passarinho que você deixou pra trás e se perdeu? Só tem uma saída pra arreglar a sua vida Leve um menino com você quando crescer Boa noite! Se inscreva no canal! Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto